Esse segundo casal que vai se juntar aos outros lá na Mansão Power São vocês Clara e André Coelho Rolou um arrependimento? O que vocês poderiam ter feito e não fizeram? Qual é a análise que vocês fazem da participação? Eu acho que arrependimento não é a palavra Eu acho que tem ali uma sensação de quero mais Eu acho que tem isso Foi uma semana, essa semana nossa da eliminação Onde a gente teve muita dificuldade nas provas Então provas que não favoreceram a gente A gente ainda ganhou de presente uma desvantagem na prova dos casais Escolham dois casais que não estão na DR Para terem uma desvantagem na próxima prova dos casais O que a gente aprendeu, o que a gente cresceu, amadureceu Aprendeu a se autoconhecer, autoanalisar Até mesmo conhecer um ao outro mais profundamente Então realmente foi uma experiência de muitos ganhos E com o Eliezer, vocês querem conversar aqui fora Ou foi uma situação muito do programa, do jogo? Ah, não, foi muito do jogo, assim A gente, acho que o Folha sempre deixou isso muito explícito Não faz muita questão e tudo E também eu acho que são águas passadas de verdade Porque se a gente fechar os olhinhos em qualquer momento A gente tem tanta coisa boa para lembrar Que isso acabou que ficou no passado E agora para quem que vai a torcida? A gente está na torcida com todos eles Que consigam alcançar os seus objetivos o máximo possível Porque só ganham um Mas se for para escolher É Dani e Mari